Este programa tem o patrocínio de BPI. Pingo Doce, sabe bem pagar tão pouco. Coral Sem Álcool, patrocinador oficial do Rally Vinho da Madeira. É sempre a abrir. EZON Madeira. 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 de 2008, com a vitória a ter sotaque francês. Depois das imagens de outros tempos do Rally Hoje, dedicamos atenções aos pilotos madeirenses. Depois do terceiro lugar do ano passado, os adeptos querem mais de Alexandre Camacho. Pedem a vitória, mas o campeão regional não entra em euforias. É em Alexandre Camacho que os madeirenses depositam as esperanças de ver em mais um piloto regional subir ao lugar mais alto do pódio. O atual campeão regional está mais que motivado para esta edição histórica do Rally, mas aborda o tema com cautelas. Primeiro, gostaria de ganhar, portanto, os melhores madeirenses. E depois, pronto, uma ambição de fazer andar dentro do top 5 do Rally. Candidatos para a vitória elege alguns, não esquecendo os madeirenses Miguel Nunes e Bernardo Sousa, a quem aposta para fazer bons resultados. O Cronos com 3 pilotos, que é o Volho, o Mic e o Loa, a Fiat com o Bass e o Rossetti, e o Bruno Magalhães também, penso que são esses os que podem lutar pela vitória. O Miguel também vai, certamente também vai andar muito bem, mas salvo erro que não tem a evolução do motor e penso que isso, pronto, será um handicap com o Bernardo Sousa também. Esperemos que também ande bem. O público na rua ao se cruzar com o Alexandre Camacho não fica indiferente e pedem mais que o ano passado foi o terceiro lugar, ou seja, que era a vitória. Uma pressão que não incomoda o Madeirense. O terceiro do ano passado, acham que foi excelente e pronto, já querem mais, não é? Obviamente que eu também quero e certamente que se tiver alcançável é isso que vamos lutar para alcançar. Mas as pessoas a bordo ou na rua pedem isso? Pedem. O facto de sair com o número 5 de Porta é motivo de orgulho e de satisfação, pois é o número da sorte para o Alexandre Camacho. É excelente, é excelente partir no meio de, pronto, das equipas mais fortes e pronto, esperemos que possamos fazer jus ao número. É um reconhecimento do valor do Alexandre Camacho e o que tem feito nos últimos tempos? Penso que sim, penso que nós temos andado e feito o melhor possível e acho. Acho que, atendendo ao que já fizemos, acho que merecemos este número. Quanto ao Peugeot 27 Super 2000, foi dotado das últimas evoluções para este rally. Sim, o carro tem a nova evolução do motor, temos uma suspensão traseira com outro diagrama, uma série de coisas novas que nós ainda não testamos e esperemos que tudo dê resultado como está previsto de dar. Esta quarta-feira a máquina vai para a estrada para ser devidamente testada. As últimas afinações acontecem quinta-feira no Shakedown. O líder do campeonato regional é Miguel Nunes. Para este rally parte em desvantagem em relação aos restantes concorrentes, pois o Peugeot não está dotado das últimas evoluções. No ano de estreia do Peugeot 27 Super 2000, para Miguel Nunes, o piloto que lidera o campeonato regional tem feito pela vida e tem vindo a evoluir com este carro. Para esta edição sempre apetecível do Rally Vinho Madeira, 50 anos, parte em desvantagem, pois o Peugeot não está dotado das últimas evoluções. Ainda assim encara a prova com otimismo. Realmente uma edição especial e ainda mais especial para nós, que felizmente quando o rally completa 50 anos conseguimos estar à partida com uma viatura muito competitiva e onde podemos esperar um resultado interessante, vamos tentar fazer o nosso melhor. Rally Vinho Madeira que é também uma prova de resistência, por isso o início do rally será feito com alguma cautela. Não será muito correto iniciarmos um rally destes com a mesma garra que iniciamos um rally do campeonato regional, onde é um rally ao sprint e temos de dar logo o máximo desde o primeiro metro até o fim. Se calhar aqui temos que ter um bocadinho em atenção a outros factores. Nós também não somos uma equipa oficial e não temos mais para no final da primeira etapa substituir o mesmo material que as equipas oficiais substituímos. A lista de inscritos nos 50 anos da prova Rally é de qualidade e com uma mão cheia de pilotos capazes de lutar pela vitória. Vem aí uma lista muito boa, há pilotos muito rápidos do campeonato de IRC. Penso que vamos ter pelo menos 5 grandes leões, assim que posso dizer, para o primeiro lugar, onde incluo também o nosso conterrâneo Alexandre Camacho. Penso que é um piloto que está muito rápido, já no ano passado fez uma brilhante prova. Penso que este ano está ainda mais forte, tem também as últimas evoluções como os outros concorrentes e penso que vai querer, sem dúvida, brilhar neste Rally Vinho Madeira e acho que tem todas as condições para isso, de maneira que acho que também é bom para a nossa ilha ter um piloto como ele neste momento com essa expressão. Nesta edição 50 do Rally Vinho Madeira, o objetivo é ficar entre os dois primeiros para Miguel Nunes e Vítor Calado. Bernardo de Sousa regressa ao Rally Vinho Madeira depois de um ano de ausência. O único madeirense a participar do campeonato do mundo tem um único objetivo, terminar. Vem com o Fiat Punto Super 2000 preparado pela Abarth, mas Bernardo de Sousa não pensa em voos altos. O objetivo é apenas um. Em condições normais nunca consegui chegar ao fim, esse é o meu principal objetivo. É uma edição especial, que é os 50 anos do Rally Vinho Madeira. Já o ano passado tinha dito que gostaria de estar presente nesta edição e infelizmente o ano passado não pude estar presente porque fui operado ao ombro. Mas estamos aqui, finalmente, estou bastante satisfeito. Apesar do carro ser de topo e a preparação a condizer, o jovem piloto madeirense não quer criar expectativas muito altas, até porque há um outro fator condicionante. Eu já não faço uma prova de asfalto há oito meses. Testei o carro ainda há dias, é um carro que eu desconheço totalmente em asfalto. Portanto, não é um terreno em que eu já não estou habituado. Portanto, para mim é muito difícil. Eu acho que para mim é difícil andar nos 15 primeiros, 10, 15 primeiros, pela falta de ritmo que eu tenho em asfalto. Os primeiros dois dias de reconhecimento correram sem sobressaltos, mas o piloto está descontente com as informações da organização ou com a falta delas. Eles próprios não souberam explicar como é que são algumas regras. Houve muita confusão, quem não soubesse que se podia ultrapassar os 50 km hora na ilha inteira. Portanto, houve pessoas a andarem 50 km na via rápida. Eu cheguei a ser ultrapassado por estrangeiros, que é ridículo. Turistas? Turistas que andam a ver a estrada e a não ver a paisagem e ultrapassávamos nós a tirar notas. Eu acho que deve-se impor as regras, deve-se limitar aos treinos, mas é preciso que as regras sejam bem explícitas. Esta quarta-feira, Bernardo Sousa vai testar o Ponto Super 2000 no Porto Santo. O piloto pode vir a ser uma agradável surpresa na classificação final da prova. Parto para breves comentários com os nossos comentadores. Marco Cabral e o mais recente membro da família dos comentadores da RTP, Humberto Freitas. Humberto, começo por ti. O que dizer destes três pilotos madeirenses nesta edição 50 do Rally de Madara? Boa noite. O Alexandre Camacho, penso que além de candidato à vitória entre os madeirenses, é também um candidato à vitória no Rally. O Miguel, por sua vez, poderá beneficiar um pouco desta necessidade que o Alexandre tem de guiar no limite e também ter a máquina no limite. E poderá, como dizia, beneficiar dessa situação, porque algumas falhas poderão acontecer. E vimos na peça que ele pressionava um pouco o Alexandre a tentar ganhar o Rally e para que ele possa beneficiar um pouco dessa situação. A relação ao Bernardo, bom, ele disse as palavras corretas. Acho que este Rally não conta para nenhum dos campeonatos em que ele está envolvido. Ele está no Mundial, como todos nós sabemos, e este Rally pouco lhe poderá dizer, além da satisfação pessoal. Como está há muitos meses sem correr no asfalto, com certeza que terá alguns problemas com tantos concorrentes que aqui estão. Marco, a tua leitura. Antes de mais, boa noite. O Alexandre Camacho vai ter que jogar aqui e está a jogar claramente em duas frentes. Está a jogar a pensar na vitória do Rally. E se analisarmos o resultado do ano passado, é possível termos o Madeirense e eu, Alexandre Camacho, quem está em melhores condições de lutar pela vitória. Por outro lado, ele está a dois pontos do Miguel Nunes, porque, como sabes, destina o Rally da Calheta. Está a fazer um campeonato de trás para a frente e quer, com certeza, se sagrar novamente campeão regional. Ele vai ter que definir as suas prioridades ao longo do Rally. Se as coisas não lhe correrem bem, se ele, durante o Rally, perceber que não consegue chegar a vitória, vai claramente fazer um Rally mais tático a pensar nos pontos do campeonato, no campeonato regional. E é dos três pilotos que aqui está o que tem todas as evoluções na vitória. São conhecidas para este Peugeot os novos Jokers que existem para os travões, os discos de travão traseiro, más despesos, as evoluções de motor e em termos de amortecedores. O Alexandre vai à partida, para aquilo que sabemos, ou pelo menos para estas evoluções que são publicamente conhecidas, levar essas novas evoluções para este Rally Vinho Madeira. Portanto, vai com o carro completamente artilhado para poder lutar de igual para igual com os pilotos que vão disputar o IRC a vitória neste Rally. E o Miguel Lunes vai fazer uma prova, como tu bem sabes, não dispõe dos Jokers todos, vai fazer uma prova muito mais tática. O Bernardo, atenção, o Bernardo não tem corrido muito bem o PWRC, portanto tem participação no campeonato do mundo de produção, mas atenção, o Bernardo tem um piloto com muita qualidade. E portanto, é certo que este não lhe conta para nenhum resultado, porque ele não está envolvido em nenhuma competição, mas em termos morais, um bom resultado na Madeira poderá eventualmente ser um catalisador para aquilo que lhe falta ainda no campeonato no PWRC. E o Bernardo, para mim é demasiado modesto a dizer que estará entre os 15 primeiros, eu penso que ele claramente poderá andar nos primeiros lugares deste Rally se as coisas lhe correrem mais. Muito bem, é um dos pilotos madarenses que o mais sucesso coleciona 10 títulos de campeão. Claro que está, falamos de Vitor Sá, passemos a revista Momentos da Carreira de Sá, na edição 50 do Rally Vim Madariel, que vai participar com o episódio 26, Super Milícias Santos. É um rosto que personifica o sucesso nos Rallys nos últimos anos com 10 títulos de campeão regional. Vitor Sá começou no desporto motorizado em 1987 pelo karting. O gosto pelas corridas surgiu muito cedo. Os carros sempre me atraíram. O Nuno Neves, que foi o meu primeiro navegador, que também gostava muito de Rallys e que me incentivou, que me levou a fazer Rallys com o nosso primeiro carro, que foi o Renault 5 de outubro. De facto, é uma data também inesquecível, o primeiro Rally que nós fizemos e com as dificuldades que nós tivemos. E também o Rui Conceição, enfim, é uma pessoa excelente, que me ajudou muito na entrada dos Rallys e depois a partir daí houve algumas apostas, depois começaram a faltar alguns meios e houve uma aposta da União Comercial, na pessoa do Sr. Francisco Tavares, em que a produtora e nós, numa equipa muito nova, e nós éramos quase pilotos de fábrica. E mais tarde, em 94, era criada a Sá Competições. Antes disso, em 92, Vitor Sá queria dar o salto, na altura, para o Campeonato da Europa. Um sonho que não se concretizou por falta de verbas. Em 92, lembro-me que nós fomos a primeira equipa Grupo N. Andamos numa luta bastante acesa com o Fernando Peiros e conseguimos ganhar. E era nesse ano que eu queria dar o salto. Faltou um desverbo. Portanto, o meu pai, na altura, assumia 50% do projeto e os outros 50% teríamos que arranjar para treinadores. Ao longo de todos estes anos aconteceram momentos menos bons, mas são facilmente postos de parte pelas várias conquistas, fruto do empenho da equipa, ao longo dos tempos. E sem falsas modéstias, Vitor Sá diz. Não é por acaso que nós fomos nove vezes consecutivas campeões da Madara. Fomos dez vezes campeão, campeões. Em 2004, vencemos o Rally Vinho Madara. Na longa carreira no automobilismo, Vitor Sá teve o privilégio de tripular vários carros. Mas há dois que recorda com carinho. E foram muitos carros. Houve carros que eu gostei pelos títulos que deram à nossa equipe. Mas houve carros em que poucos ou nenhuma derança teve. No caso do WRC já era um carro normal com grande tecnologia. Depois de muitos milhares de quilombos feitos em carros de competição, ficaram para a vida muitas amizades e pessoas que jamais esquecerá. Sobretudo, alguns navegadores que o acompanharam na baqueta do lado direito. Como o primeiro, o Nuno Neves, que foi ele que me trouxe para as corridas. Tive o João Vieira, que na altura foi uma pessoa que colaborou imenso e que profissionalizou a equipe. O Zé Arnaldo Escamacho, porque o Zé Arnaldo Escamacho foi a pessoa que me acompanhou e que mais títulos teve comigo. O Humberto Freitas também foi um copilhote numa altura bastante decisiva. Em que andávamos ali numa luta e haviam sempre dúvidas em relação ao nosso andamento. E de facto foram dois anos bastante difíceis. E o Humberto teve a sua altura e tivemos muito bem e conseguimos vencer dois campeonatos ao décimo de segundo. Momento da carreira elege sem hesitar a vitória no Rally Vinho Madara da 2004. É um rally que todo o madeirense quer vir a vencer. Enquanto campeonato da Europa, nós fomos os primeiros madeirenses a vencer. Não quero dizer que já para a semana não haja outra equipa a vencer, mas para já nós ainda somos os únicos tentores desse título. Mas de facto foi a data mais assinalável. Para este Rally Vinho Madara foram colocadas três hipóteses. O alugar do Skoda S2000, o Mitsubishi Vlação 10, com a escolha a requer sobre o Peugeot 26 ou 1.600. Penso que não consigo chegar ao Filipe Freitas. O Filipe Freitas está com um andamento bastante bom. Não sei se este carro é tão competitivo quanto o dele. Se é que o Renault é um carro bastante competitivo. Agora já são quatro anos sem guiar este tipo de carros. E penso que não irá ser fácil. Mas pronto, tudo irei fazer para conseguir estar juntinho a ele. E pronto, nas ligações rirmos e brincarmos e estarmos ali sempre bem dispostos. O futuro já está a ser preparado e será feito ao volante do Super 2000 e com o símbolo da Skoda. E é pena que agora no Rally Vinho Madara venha só o Skoda e não da equipa oficial. Penso que era bastante positivo. Era bastante bom que a Skoda viesse cá. Infelizmente não vem. Não sei. E depois há outra situação que é a parte logística da Skoda. Que não sei se funcionará. Mas ou com um ou com outro. A ideia está presente para o ano com esse 2000. Entretanto, o resto da temporada de 2009 será feita de Super 1600. O principal adversário de Vitor Sá é Filipe Freitas. O piloto do Clio promete dar luta ao DECA campeão. Há muito habituado ao Renault Clio Super 1600. Carro com o qual já se sagrou o melhor madarense no Rally Vinho Madara. Filipe Freitas quer voltar a conquistar a vitória na categoria Super 1600. Na teoria, Filipe Freitas parte de vantagem para este Rally. Pois o Renault Clio é melhor que o 26 Super 1600. Mas o piloto não concorda. Vamos em igualdade de circunstâncias. O Sá, apesar de ultimamente não ter andado com Super 1600, tem andado com ótimos carros. Tem um conhecimento muito grande no Super 1600. Penso que não necessita de qualquer adaptação. Nós também já conhecemos bem o carro. Portanto, penso que vai ser uma grande luta. Luta anunciada então entre Filipe Freitas e Vitor Sá. O Grupo N está animado à entrada para o Rally Vinho Madara. A liderança é de João Magalhães. A partida para o Rally Vinho Madara está animada à luta no Grupo N Madarense. João Magalhães parte com um ponto de vantagem sobre o Rui Pinto. Por isso, uma das preocupações nesta prova é somar pontos para o campeonato. O rejeito final é chegar ao fim, que é o mais importante nesta prova. Pelo meio, tentar andar muito depressa. Ver se conseguimos fazer um brilheiro que já será... Conseguir lutar com o Fernando Pérez, com o Rodrigo, isso também é muito difícil. E de resto, se não conseguirmos andar a esse nível, vamos tentar pelo menos bater aqui o Grupo N Madarense. Sempre com o pensamento também no campeonato. Sempre, tem que ser. Portanto, vamos tentar inicialmente ver até onde é que podemos ir. E depois, se não conseguirmos acompanhar, vamos lutar aqui com o Grupo N Regional. Fica mais fácil com a saída do Sá? Fica mais fácil. Rui Pinto, há dois anos que não termina o Rally Vinho Madeira. O segundo da produção regional quer concluir o Rally e chegar mais longe a nível de campeonato. Vamos ao nosso melhor. Vamos amelhar pontos preciosos para o campeonato. Isso será uma das nossas pretensões. E com o decorrer do Rally, ver se eventualmente podemos andar mais à frente determinados pelos outros. Mas o nosso grande objetivo e primeiro e único neste momento, na fase inicial do Rally, é a produção a nível regional. Pelo meio, ficam críticas à data do Rally do Marítimo. E muito próxima do Rally Vinho Madeira, que não deixa muita margem para a manobra. O Rally do Marítimo, penso que está muito mal agendado. Deveria ser ou para depois ou duas semanas antes do Rally Vinho Madeira. Porque nós não somos equipas profissionais, somos amadores. E penso que todos os pilotos de semana são amadores. Uns com mais posses do que outros, mas são amadores. E nós tratamos um problema logo a sair do Rally do Marítimo, em que até agora não tivemos a solução. Aliás, a solução foi mandar o motor para o preparador. Mas eu nunca acho que eu, porque as coisas têm o seu timing. Estamos numa ilha, tudo custa muito dinheiro e mesmo com isso muito dinheiro não temos um motor a tempo. Quem reviu o motor, mas acabou por dar problemas, foi Rui Fernandes, que agora deseja fazer um Rally Vinho Madeira tranquilo. É um marco, como é evidente. Mas é mais um Rally para mim, também já são 28 voltas à Madeira. São quase 29 anos de Rally, já é muitos anos, já é uma vida quase em Rally. Eu gostava de tentar andar ao nível da concorrência. Infelizmente este ano não tem sido fácil. Não tem sido fácil também por uma série de fatores, porque infelizmente o carro foi feito. Infelizmente o carro foi feito, é uma razão que não deve ser. Mas infelizmente houve uns precalços. De qualquer forma, há apostas muito fortes e andar àquele nível é preciso apostar. Em todos os níveis, desde treinos, desde preparação física de carro. E naturalmente nesta altura para mim é um bocado complicado estar investindo nisso. A ver vamos como ficará escalonado o Campeonato Regional da Produção após o Rally Vinho Madeira. Que João Magalhães lidera com dois pontos de vantagem sobre o Rui Pinto. Muito rapidamente na Supermílio 600, há outros nomes a acrescentar a estes dois. Não, claramente os pilotos que estão a lutar quer para o Campeonato Europeu e para o Intercontinental Rally Challenge. E o Salmir Sousa e o Jacabás. São eventualmente pilotos a ter em conta. Os pilotos madeirenses, os outros, o Salmir, naturalmente que aqui poderá ter também uma palavra a dizer. Mas penso que em condições de andar mais para aquilo que temos visto no Campeonato, claramente que o Felipe Freitas é o piloto que mais se destaca agora com o Vitor Sá, com o carro que já foi campeão. E, portanto, será sempre uma dor de cabeça. E, portanto, penso que o duelo na classe de 1600 será entre os dois. Dando-te a novidade desde já de que, feitas as contas, e eu fiz as suas contas esta tarde, o Felipe Freitas tem aqui fortes possibilidades de se agrar já no Rally Vinho Madeira, campeão quer de 1600, quer também nas duas rodas de motrizes. Ele poderá ficar entre os dois primeiros lugares. Portanto, mesmo que fique atrás do Vitor Sá, na classe de 1600, ele se agrar-se já no final do Rally Vinho Madeira, campeão regional nas duas rodas de motrizes no Campeonato de 1600. E, portanto, poderá arrumar as contas definitivamente. Em relação ao agrupamento da produção, deu para perceber nos últimos rallies que há um piloto que está a destacar rapidamente em termos de andamento. E ele chama-se João Magalhães. E penso que o João Magalhães sai com uma vontade reforçada fruto do resultado das duas últimas provas. O Rui Pinto é que terá que mudar alguma coisa. Ele ainda não conseguia explicar muito bem... O motor só chegou ontem à noite. O motor só chegou ontem à noite. Portanto, à partida, ele querá fazer um Rally Vinho Madeira até atendendo ao que se passou ao ano passado. E, portanto, quererá fazer uma boa prova. Já estamos no nosso limite de tempo, Humberto. Rapidamente. Bom, o Rui Pinto, na peça, teve a oportunidade de dizer que descobriu qual era o problema que o carro tinha, que era a nível do motor e que o mandou para o preparador. Esperemos que o carro venha em condições para voltar às lutas que tivemos nos primeiros dois Rallys do Campeonato Regional. Queria também salientar que este Rally é muito importante para os grupos e, neste caso, para o Grupo N, porque contam duas classificações e é importante ganhar nos dois dias. Portanto, é mais um aperitivo para este Rally. Vamos saber, então, como é que estão as contas do Campeonato Regional à entrada para o Vinho Madeira. O Campeonato da Madeira de Rallys chega ao Rally Vinho Madeira com os dois primeiros separados por apenas dois pontos. Miguel Nunes lidera com 42 e uma vitória, enquanto Alexandre Camacho sumou até agora 40 pontos nas quatro provas que terminou e que venceu. O abandono de Camacho na calheta arredara o campeão da liderança do Campeonato, permitindo-a Nunes estar, neste momento, na primeira posição. Relativamente ao segundo pelotão, temos assistido a algumas variações com o candidato do costume, a terceiro classificado, posição que Felipe Freitas ocupa no Campeonato, a não conseguir, a esses passos, ser o terceiro mais rápido, deixando-se ultrapassar por pilotos bem experientes como Vitor Sá e João Magalhães. O campeão da produção, João Magalhães, é atualmente o quarto classificado do Campeonato e líder em termos do seu agrupamento, tendo conseguido, até o momento, duas vitórias no Grupo M. Contudo, teve forte oposição do quinto classificado, Rui Pinto, que também sumou duas vitórias no início da época. Rui Fernandes é terceiro, mas ainda é muito rápido e com mais tempo disponível, certamente estaria a discutir o título. Também Vitor Sá iniciou a época na produção, primeiro com o Mitsubishi Lancer e a evolução 10, carro que não foi feliz, passando depois para a evolução 9, com o qual sumou uma vitória e um abandono quando tinha um triunfo à vista. Destaque para dois jovens que têm dado muito nas vistas nesta época. Falamos do João Silva no Renault Clio R13 e de Samir Souza em Peugeot 2016 a 1.600, que têm efetuado provas de grande nível, quer à geral, quer na luta entre si, pelas vitórias no Campeonato Júnior, onde Souza leva vantagem em vitórias. No entanto, Silva tem seis pontos da vantagem fruto do maior número de abandonos da Samir Souza. O troféu-me de Rafa Costa faz-se este resumo, tem tido vários protagonistas com destaque para Wilson Aguiar, com três vitórias. André Silva com uma e João Ferreira também com uma, apesar de ser o atual líder desta classificação, que está a andar muito forte, podendo-se juntar a esta lista o atual campeão Luís Serrade, que é também um forte candidato às vitórias. A comunicação social madeirense vai dar muito destaque a este rally, a edição do Rally Vinho Madeira. Os jornais fazem suplementos, como é o caso do Diário de Notícias é amanhã e o Jornal da Madeira, e as rádios ficam mais tempo no ar com o rally em direto. Quanto à RTP, nesta edição de 2009, vamos ter várias coberturas, quer na Atena 3, quer na RTP. Há um site que poderá fazer toda a informação e poderá colaborar conosco, é essa a inovação. A RTP convida o público adepto ao automobilismo a participar, com comentários, os mais diversos da prova, do comportamento do público, da segurança. Está em rodapé, o site pode participar e poderá também fazer neste site, ou ver, melhor dizendo, neste site, as várias reportagens que a RTP tem vindo ao longo dos anos a transmitir, desde 2007, salvo erro, até agora, todas as transmissões em direto. E poderá também ver neste site ainda a cobertura total da RTP, a programação que temos preparada para esta prova madeirense. A RTP Madeira, para fechar, vamos mostrar e falar disso mesmo, de ginásio, convidou os três pilotos madeirense do Tupo para uma sessão de ginásio. Veja o resultado. Era parecer um ambiente zen, virou o ambiente de pura desconcentração. Juntar os três primeiros pilotos do campeonato regional num local fechado onde se sua, acreditem que não foi agradável. A pergunta era, costuma fazer exercício? Repare na resposta. Correr. Correr, à volta de quem? Ah pá, atrás da prima do Miguel. Trás da prima? Algo, algo. Não parece? Não, mas fácil. Não, não. Não, isto, pá, o prato também não ajuda muito, mas... Prato? Sim. O que é que se costuma fazer os pratos? É a tua mãe? Quando a minha mãe é pior. Quando a mulher ainda corta ali um bocadinho. Ah, a mãe não cozumava. A sério, a sério, houve quem tenha conseguido responder que fazia algum exercício físico. Correr e às vezes... Ginásio. Ginásio. Depende de... Também nadar, também. Também é muito bom. Em pleno ginásio, com tantas máquinas para trabalhar, os diversos músculos quiseram ir correr. Meninos com adrenalina é o que dá. Deixa-me ver, diga-me a dar. Está com a sequência, não tem esse vídeo a placa. Olha, olha. Sim, olha. Para, parceiro. E ele está esmairo. Não, não vai ser de equilíbrio. Não, não vai ser de equilíbrio. Não, não vai ser de equilíbrio. Portanto, para ti, esta é uma velocidade perfeitamente normal, mas a correr. É a velocidade de fazer o vinho de madeira. É a correr, mas já vais a... Eu, Miguel, não, o Alexandre. Olá, claro. Mas já estás a diminuir a velocidade. Acabou o trouxe. É tudo bem. Lívio. Não falas. Não. Porquê? Estás cansado. Falta o ar, pá. Falta o quê? Ar. Mas isso não é um motor atmosférico, não devia faltar o ar, se não isso passa. Corra, mas está a faltar. Tem um que está a gostar. O filtro de ar está um bocado dentro de ele. O quem? O filtro de ar. Qual o filtro de ar? O meu. Ah, pois. Sinal que não costumas fazer nada. Já estás a baixar a velocidade. Não, eu tenho um gancho aqui à frente. Ah, tem que trabalhar. Se corrermos este tempo durante meia hora, ainda se aguenta. Meia hora? Sim. Já estás aqui há seis minutos. Pois. É o aquecimento. Olha, tu porquê que vais a andar, em vez de ir a correr? O Miguel já te esteja a andar para mim para o campeonato, estou a controlar. A ideia era fazer uma peça séria, com os três principais concorrentes a melhor madeirense, levámos literalmente com a porta na cara. A fechar, mais imagens dos tempos antigos do rally. Boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.